E aí meu amigo, tudo certinho? Tudo na paz? Tamo mais uma caçada hoje aqui, show de bola Eu e meu amigo Éder aqui, Tesouros do Sul Eu vou deixar aqui em cima o logo do canal dele Se você quiser visitar ele lá, tem uns vídeos bem legais também E já peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal E peço também a você que curte mesmo o detector de metais Rio Grande do Sul Que compartilhe pelo mínimo com uma pessoa o vídeo Pra o canal vir evoluir, vir crescer e dar uma ajuda grande pra nós mesmo E tá sempre progredindo nas nossas caçadas Meu amigo Éder aqui já tá procurando um objeto aqui E assim que der um primeiro achado, show de bola Eu venho de volta aí, trazendo o vídeo pra nós Vamos que vamos? E aí pessoal, o peixe ele vem do rio, do riacho e enche todo o valo aqui Olha só aqui Olha Olha o peixinho Que legal Olha o laicão Vamos botar ele ali no rio Na verdade é um rio né, só um lago Show, vamos que vamos Depois de eu ter caminhado um bocadinho aqui O Éder Deixa eu puxar o zoom aqui Onde que tá o Éder lá ó É muito longe tá Depois de eu ter caminhado um bocado aqui Por cima da Do caminho aqui Que desvia entre uma roça e outra Encontrei um sinal aqui ó Vou te mostrar pra vocês É um sinal bem superficial até parece Vamos usar o pinpoint Vamos ver se nós localizemos Vamos ver se tá superficial mesmo Olha Aqui assim Aqui ó Vou pegar um enxadão Vamos ver o que podemos ter encontrado aqui Olha aí Olha aí pessoal Uma moeda Olha Nossa Acho que é uma moeda Tomar que seja Olha É uma moeda Nossa Uhul Moedinha Uhul Nossa que legal Estamos bem perto da água ainda De sorte ó Cara que legal Nossa muito fina a moeda Olha Nossa É D. Pedro meu D. Pedro II Essa é a Vale Leicão Para tudo Para tudo Vai ali Dá teu like Que bonito Uhul Moedinha Olha só Cara Ela tá bem Deteriorada A terra aqui E ela não é muito boa Para Para a moeda Que é uma terra Bem Ferrosa Aí ela estraga as moedas Olha aí pessoal Nossa Que legal Deixa eu dar o zoomzinho E ver se consigo Na sombra aqui Pra vocês verem É uma moeda de Mas não tô conseguindo Identificar De que ano Ela é pessoal E qual é a data Dela também Deixa eu dar uma olhadinha Aí E já mostro Pra vocês Show Olha pessoal É Eu não consegui Ver o ano Tá Esse aqui é D. Pedro II Não consegui ver o ano Porque ela é pequena Mas eu não tinha achado Uma moeda pequenininha Assim Eu acredito que pode ser Dez Reis Tá Ou Cinco Reis Não sei Eu vou ver bem direitinho Depois eu coloco a foto Aqui tá Do ano certinho Dela depois Show de bola Valeu leicão bonito Uhul Vamos que vamos Peguei um sinal aqui pessoal Batendo Do 80 Normalmente 80 É um sinal bom A terra é bem dura Aqui Representa que por cima É areia Mas só uma capinha A terra é bem dura Nessa partinha Bem dura Vamos ver se saiu Saiu Vamos dar o pimponte Localizar o objeto Que isso Que isso Ó pessoal Uma bala Nossa Olha o tamanho disso Uhul Isso aí parece bala de mosquete Olha o tamanho Nossa Deu uma guerra aqui Valeu leicão bonito Uhul Show Vamos que vamos Aqui que encontrei pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Olha só aqui Meio do capim aqui Deu um sinal Que eu baixei o aparelho E fui olhar Olha aqui o que é Olha aqui Olha É um Tipo de um De um cano Um balde Um negócio assim Porque tem Muito grande Olha só Que tamanho disso Uma faixa Cair Nossa Imenso Pessoal Depois de eu ter cavado Todo esse buraco aqui Olha enxadão Olha Lá no fundo Tirei o objeto Tá aqui Não deu pra gravar direto Porque dava muito 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 Tá aí agora Vou usar o pinpoint Pra Nós descobrirmos O que é que encontramos Será que encontramos Olha aí pessoal parece como fosse uma vivela de um cinto antigo parece, mas não sei não, meio estranho isso aqui se alguém souber alguma coisa dá um grito aí, show de bola já foi um artefato legal vamos que vamos botar o sinal aqui pessoal batendo o oitenta e quatro aqui encontramos aqui, dessa vez vamos abrir um ponte pra cá vamos abrir um ponte aqui vamos abrir um ponte vamos abrir um ponte pra cá vamos abrir um ponte pra cá aqui vamos abrir um ponte pra cá Vamos ver o que é possível, vamos ver o que é possível, vamos ver o que é possível. Vamos ver o que é possível, vamos ver o que é possível. Vamos ver o que é possível, vamos ver o que é possível. Vamos ver o que é possível, vamos ver o que é possível. 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 Vamos ver. Vamos ver o que é possível. Vamos ver o que é possível. É uma moeda ou um botão. Eu acho que é um botão. É um botão antigaço. Eu acho que é um botão, pelo jeito que tem um relevo aqui dentro. Tá vendo aqui o relevo? E ele é... Deixa eu dar uma limpadinha aqui em seguida. Eu já mostro bem. Olha aí. Tentei limpar ele bem. Assim com água e borrifador. Ele é um botão antigaço. Ele é um botão antigaço. Ele tem um relevo em cima. Alguma coisa que não dá para identificar. Sol de bola. Sol de bola. Vale o likeão com certeza. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Batendo 63. Deixa eu tirar o aparelho aqui para não ficar churminga. Batendo 63. Muita terra com muito barro aqui, né? Muito barro mesmo. Não tem encontrância. Olha só quanto barro. Não tem... É uma terra bem feinha. Eu vou passar o aparelho de novo. Vamos ver. Ah, acho que não precisa nem passar aqui, ó. Ó, um chumbo. Um baletão, na verdade. Um pedaço de... É... Chumbo mesmo, né? De botar na árvore. Chumbo. Muito interessante isso daqui, pessoal. Muito interessante, ó. Isso aqui é quartos, ó. Olha. Interessantíssima, né? Olha o tamanho dessa pedra. E ela é toda assim. Assim, ó. Toda ela... Dessa cor aí. Olha. Show de bola. Deixa o likeão aí. E deixa o comentário aí, sabe qual é essa pedra. E, meu amigo. Acabei de encontrar um sinal aqui, ó. Bateu 58. Então, não tá tão superficial, mas não tá muito fundo também. Foi o que encontramos aqui agora. Dessa vez. Tentando não... Não forçar pra não... Não estragar nada caso bater. Saiu já, ó. Que expectativa! O que é, será? Uhuuu! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que encontramos. Que encontramos. Ó. Uhuuu! Que encontramos? Será que é isso? É isso aqui, pessoal. É uma bala. É uma bala, pessoal. Uma bala de uma espingarda. Olha só o tamanho disso. Show! Vale o likeão aí, né? É isso aí. Vamos que vamos. E aí, meus amigos. Beleza? A gente vê onde eu tô aqui, ó. Olha. Depois eu vou virar o telefone e vou mostrar aqui pra vocês aqui. Virar. Mostrar onde é que eu tô aqui pra vocês. Deixa um likeão bonito aí. E se inscreve no canal aí. Deixa aquele comentário legal. Que hoje tamo numa caçada show de bota. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Ô, Carlos. Aí, ó. Quem disse que eu... Lembro da... Da infância. Da minha vida. 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 Vou virar o telefone aqui e vou mostrar pra vocês aqui. E aí, pessoal, ó. Deu o sinal aqui e acabei de achar uma colher antiga, ó. Uma colher, não. Um pedaço de colher antiga, na verdade. Só a parte da frente dela. Deve ser bem antiga essa mesmo. Bem nesse buraco aqui. Deu o sinal. Mas como tem muito lixo, tá difícil de... De gravar todos. Aí... É lixo, lixo, lixo. E muito pouco artefato legal. Isso aí. Mas já foi legal esse. Deixa o likeão bonito aí. Vamos que vamos. E aí, pessoal. Deu o sinal aqui. Olha o que encontrei. Uma escorredeira. É uma relíquia. Show. Vamos que vamos. Um. Uh. Vai uma traíra, cara. Uhum. Ah, isso que barba ele dá, gente. Uh. Uh. Olha lá. Que bonito. Uh. Uh. Contei o sinal aqui, pessoal. Uh. 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 O que é isso? Vamos ver. O que é isso? O que que é pra ser isso? Parece uma bomba de chimarrão. Pequeno. O que que é isso será, isso aqui era uma colherinha pequena, parece uma colherinha talvez. Vou dar uma limpadinha na água já, vou mostrar aqui, vamos ver como é que fica. E pessoal, eu tentei fazer alguma coisa aqui, mas não limpou, parece ser como se fosse uma bomba, mas não é, talvez uma colher antiga, não sei dizer, se alguém já viu uma coisa parecida assim, deixe o comentário aí, show de bola, é um artefato bem antigaço. Vamos que vamos. Aí pessoal, eu estou fazendo o resumo da caçada aí para mostrar para vocês, essa peça que eu não consegui identificar, que é uma peça de pedaço de ferro, uma outra pecinha aqui também, que eu não sei identificação. Então, esse, esse, que é um botão e bem legal porque tem o escudo aqui ó, o escudo do Impédio está em cima aqui ó, então essa é uma coisa com certeza bem antigas. E encontrei essa moeda, uma moeda de 10 réis, daí eu procurei no Google aqui porque essa daqui não está aparecendo direito aqui o ano, 1869 tá. essa peça aqui que é uma injeção de criação também bem antiga, achei legal porque está cheio ainda. Achei umas balas aqui, duas menores um pouco, e essa maior aqui que é a mais top. bem legal mesmo, acho que é de mosquetão esse daqui. E esse daqui acho que era uma fivela antigassa, só queria arrebentar no meio aqui ó, bem antigassa mesmo. Essa colher aqui, um pedaço de colher aqui, eu acredito que seja uma colher de cobre, e essa pecinha aqui que eu acredito ser uma bomba, um pedaço de bomba de chimarrão eu acho, a parte debaixo dela, mas essa pecinha aqui que não tem muito, não tem muito, não tem como identificar nada, essa pecinha de ferro que foi uma do primeiro que eu encontrei também, não tem como identificar, mas eu acredito que isso aqui seja um prego, tá. Um prego de, um prego quadrado, isso aqui está cheio de crosta, porque também muito tempo, muito tempo antigassa. Encontramos mais esse daqui que também acreditamos ser de repente um prego, alguma coisa parecida, né, é bem estranho isso aqui, né, é um lugar muito antigassa isso aqui, e encontrei esse machado aqui que é meu parente também, né, encontrei aqui o veinho, é meu parente, né, o meu nome é Valmir José Machado, encontrei o machado aqui, deve ser meu parente, mãe, ele é bem antigassa, né, eu sou um guri novo ainda. E é isso aí gurizada, foi isso aí que eu encontrei ó, os objetos todos vocês aí. Valeu, um abraço com Deus e até a próxima caçada.